Todo mundo que é fã de corrida de rua está preparado para a TV Brasília Run, a primeira corrida transmitida ao vivo no Centro-Oeste. Olha que maravilha de convite que o Werner mandou para a gente e com participação especial de Dançarina e Tudo. Fala galera, beleza? Sou o Werner Golar, estou passando aqui para fazer um convite especial para você. É o seguinte, dia 16 agora de dezembro vai rolar a TV Brasília Run. É isso mesmo, a corrida vai ser transmitida ao vivo. Você vai poder fazer 3km de caminhada, 5km ou 10km. Tem um detalhe, sabe a caminhada? Leva teu bichinho de estimação, cara. O pet tem que se divertir também. É o seguinte, dia 16 eu vou estar lá. E você, larga esse panetone, vamos correr, vambora!